Estamos aqui com o cantor Flavinho, ele que faz parte da comunidade Canção Nova. Boa noite Flavinho, muito obrigada pela sua colaboração aqui com a gente. E nós gostaríamos que você falasse pra gente o porquê do nome desse CD, Deixar-se Amar. Bom, primeiro é uma alegria, uma honra estar com vocês aqui em Mogi das Cruzes. Eu esperei muito por esse momento, desde o momento em que a gente acertou os ponteiros aí pra que eu pudesse estar aqui. E eu fiquei muito feliz de poder estar fazendo essa primeira experiência aqui em Mogi das Cruzes. Primeira vez que estou vindo aqui, espero que seja a primeira de muitas, né? E, bom, o título do CD nasceu de uma experiência profunda que eu vivi e vivo com Deus a cada dia com relação ao amor. Eu vejo que o título Deixar-se Amar, essa proposta, né? Porque é como a religião, né? Ela não é uma imposição. Ela é uma opção, né? Você lança uma semente no coração e a pessoa diz sim ou não a essa proposta. O Deixar-se Amar também é uma proposta. Eu aprendi que Deus espera de nós, em primeiro lugar, que nós nos deixemos amar por Ele, antes de nós o amarmos, né? Porque Ele sabe das nossas limitações. E eu estava vivendo um tempo muito difícil na comunidade, na época eu morava em Anacaju ainda, né? Na Casa Missionária da Canção Nova Anacaju. E vivendo um tempo muito difícil, onde eu não me sentia acolhido, não me sentia amado, me sentia desprezado. E nesse meio tempo Deus veio me visitar, né? Me visitou num momento muito sofrido, muito dolorido da minha caminhada missionária. E me presenteou com essa canção. Essa canção o que é? Ela é a minha oração. Ela foi a minha oração naquele momento. Foi a experiência que Deus me deu a graça de viver com o Seu amor, ser curado, ser restaurado. E voltar a acreditar no amor, voltar a entender que vale a pena eu continuar amando, mesmo diante das adversidades. Qual é a maior mensagem deste CD, da música, que deve ficar pra nós? Acho que a maior mensagem dessa canção é acreditar no amor. Acreditar que o amor vence tudo, o amor pode vencer todo o ódio, o amor pode vencer toda a mágoa. O amor pode vencer toda a infidelidade que foi praticada pra com um coração que só desejou amar e ser amado, né? E que Deus não falha. Por mais que tenham falhado comigo no amor, Deus nunca vai falhar. O Seu amor, ele é incondicional. Como diz a palavra de Deus, São Paulo nos diz, né? Os dons de Deus são irrevogáveis. O amor de Deus, que é um dom derramado sobre o nosso coração, ele não vai mudar nunca. A gente muda, a gente acaba se fechando muitas vezes, mas o amor de Deus, ele permanece sendo o mesmo. Cada um de nós, assim, a gente tem uma... Às vezes a gente tá passando por alguma fase, fala, ah, é a sua música, é a música do momento, é a música... Mas, é, sempre tem aquela música que marca a nossa vida. Qual é a música que marcou a sua vida? E canta o trechinho dela pra nós. Olha, a música que marcou a minha vida foi quando... Antes de entrar pra Canção Nova, foi pra Canção Nova em 94, né? Comecei a ouvir a rádio Canção Nova, sou de Guaratinguetá, uma cidade ali pertinho, de Cachoeira Paulista. E me lembro que foi quando o Diácono Nelsinho Corrê lançou seu primeiro LP na época, né? Aquele bolachão preto, assim. E me lembro que na sala da minha casa, ouvindo a rádio Canção Nova, diante de várias indagações e sem saber que caminho tomar, me lembro que eu ouvia essa canção do Diácono Nelsinho que eu gosto muito, né? Aquela... Há alguém que me ama muito, ele me entende, ele me acolhe, quer me perdoar. Há um nome, santo nome, poderoso, amoroso, quer me libertar. Essa é a canção que marcou muito a minha vida. Lavinho, qual o maior testemunho que você já viveu nessa trajetória de evangelização através da música? Olha, eu vivi, assim, experiências maravilhosas, fortíssimas no Brasil, desde a época da banda Canção Nova, né? Quando nós, eu e o Dunga, começamos a banda Canção Nova em 94, logo quando eu cheguei na Canção Nova. O Dunga era novinho na Canção Nova, também tinha um ano e meio, dois anos que ele tinha chego. E foram experiências fortíssimas que nós vivemos, mas eu posso dizer, de modo especial, uma experiência que eu vivi no Japão com o Padre Jonas em 2001. Tive a graça de ir numa viagem missionária com o Padre Jonas ao Japão. E uma das experiências mais fortes que eu já vivi como músico foi, naquela época, né? Eu vivi uma recentemente também, mas naquela época foi cantar numa missa na Catedral de Osaka. Uma missa internacional com hispanos, brasileiros e japoneses, onde a cada música, eu cantava, por exemplo, a primeira parte da música em português, um coral japonês entrava cantando o refrão em japonês, voltava a outra estrofe, o grupo hispano cantando em espanhol, e eu entrava cantando em português e a missa toda se intercalando nessas três línguas, né? Em japonês, em português e em espanhol. Foi uma experiência que marcou muito a minha vida. E agora, há pouco tempo atrás, tem aí mais ou menos uns dez dias que eu cheguei de uma peregrinação à Terra Santa, como diretor espiritual de um grupo da Canção Nova com 280 pessoas, e pra mim foi emocionante poder cantar, animar a missa lá na Basílica da Natividade, onde Jesus nasceu, em Belém. Depois um Getsemane, onde Jesus suou o sangue e ali assumiu a sua missão de nos redimir na cruz. E depois em Emmaus, o momento onde os apóstolos caminhando pra longe de Jerusalém, e ali eles reconheceram no Partido Pão. Foi uma experiência também, assim, muito forte pra mim.